Vamos lá meus amigos, mais um vídeo no canal Jonas Marteleto, estamos no município de Itaucara Armando uma ótima temporal aqui, a gente estava chegando no lugar aqui, a gente gravou um vídeo Vocês acompanharam aí no vídeo que a gente colocou aí né E essa aqui é a ponte Ariparreiras, aí ó, mostrar, falar um pouco sobre essa ponte aqui E aproveitando a oportunidade Pessoal aí dá uma olhada no nosso Instagram, Marteleto TV Se vocês procurarem no Instagram aí, Marteleto TV E nosso Facebook, Jonas Marteleto JCM Adicione a gente lá no Facebook, lá na Serra da Bolívia Ao fundo ali vemos a Serra da Bolívia Começando a chover pessoal, aí a ponte, ó, ponte Ariparreiras Ponte foi inaugurada em 3 de maio de 1936 Com a presença do governador almirante Protógenes Guimarães e sua comitiva Recebeu o nome de Ariparreiras em homenagem a um outro almirante governador Quem autorizou o início das obras em 1934 Isto graças ao empenho principalmente do deputado federal Carlos de Faria Solto Pai adotivo de doutor Carlinhos Quando construída foi registrada como a maior ponte da América do Sul Olhem só, hein É em concreto armado A maior ponte da América do Sul em concreto armado Possuindo 840 metros de extensão No ano de 2001 A ponte teve sua superfície de rolamento alargada E uma passarela metálica construída em uma das laterais Garantindo a segurança de seus usuários Interessante, né pessoal? Eu vou mostrar um pouco ali do rio É só vocês colocarem no Google aí Ponte Ariparreiras e tal cara ou algo assim Vocês vão ouvir aí falando relatos da ponte Esse é o rio Paraíba do Sul Com a vista muito interessante aqui, ó É a Serra da Bolívia ali no fundo De onde tem uma casa ali, ó Estamos por debaixo da ponte Ariparreiras Essa ponte aí, pessoal Atravessou ela O outro lado é o município de Aperibé Aquela serra que vocês estão vendo lá A Serra da Bolívia Faz parte do município de Aperibé Então eu tô muito próximo aqui de dois municípios e tal cara Aperibé fica muito próximo E a chuva tá caindo Olha lá a chuva como é que cai lá, ó Eu ia gravar em cima, ia mostrar atravessando a ponte Eu vou deixar pra outra oportunidade Acompanha o canal aí, se inscreva no canal E na outra oportunidade eu vou tá fazendo isso Vou tentar aqui Ver se eu consigo no novo recanto aqui, ó Que é um restaurante do lado aqui, ó Da varanda do restaurante ali Eu vou conseguir gravar o rio E pegar um outro ângulo mostrando a ponte Seria interessante filmar ele também Aqui o pessoal usa esse espaço também como estacionamento Cês tão vendo aí, ó Estacionamento público Ninguém vai pagar nada, então Consegue um volume grande aí de carros aí Estacionar aí Ó, a chuvinha chegou que chegou, hein Eu vou Eu não vou conseguir mostrar onde eu queria, né A igreja aqui, ó A católica, a matriz aqui de tal cara São José de Leonissa Mas é isso Eu vou mostrar um pouco da ponte Como eu já mostrei a vocês aqui Nos próximos vídeos vocês acompanham Que eu vou mostrar atravessando por cima Aí pega o cenário por cima, né E essa chuva que chegou aqui Eu consegui pegar ela de longe, né Eu consegui pegar ela vindo Aquela lá é a Serra da Ponta Grossa Lá já é o Goiabau, pessoal Onde tá vendo, cês tão vendo aquela serra lá Lá já tá no Goiabau Lá pertence ao município de Cambuci Onde eu tô aqui, ó Na beira do Rio Paraíba do Sul Mostrando aqui a área dos quiosques E já vou ter que encerrar o vídeo Porque tá chovendo Começando a chover aqui agora No município de tal cara São em torno aí de 15 horas e 10 minutos Hoje é 24 de janeiro de 2023 E a ponte tá ali, ó Acabou de passar uma ambulância em cima da ponte Caiu um negócio na Palmeira Ali no local certinho Onde eu tava gravando Ué, que cenário top, ué É, encerro o vídeo por aqui, meus amigos Um vídeo curto, rápido Quem não conhece o canal aí Se inscreva no canal aí Nosso WhatsApp fica na descrição aí Nosso Instagram Nosso Facebook Siga a gente nas nossas redes sociais E passem o trabalho de vocês A gente aceita sugestão de vídeo aí Se vocês quiserem passar algum conteúdo Algumas pessoas nos enviam Às vezes aí alguns conteúdos E já vários conteúdos Que nos enviaram aí Foram pro nosso canal Então Eu costumo falar com as pessoas Que o canal não é meu O canal é nosso Né Então É, sempre aí Vídeos aí de inscritos De amigos De pessoas aí Que curtem o nosso trabalho A gente vai tá colocando Nosso canal aqui Valeu Abraço a todos Mais um vídeo aí No município de tal cara Isso aqui é a Região Noroeste Fluminense Né Do estado Do Rio de Janeiro Valeu Abraço a todos